Música Aqueles que possam, fechem seus olhos por um momento. E tentem imaginar o quadro que irei descrever para vocês. O quadro apresenta uma figura solitária, monstruosa, com pés imensos, sentada em uma planície verde. O braço está dobrado em um joelho e a mão sustentando a peso pena, a cabecinha minúscula. Em frente, há um cacto explodindo em uma enorme flor. Ao fundo, o céu azul e o sol, um círculo amarelo entre a figura e o cacto de cor esverdeada. Abram os olhos. Foi esse quadro que vocês imaginaram? O que eu acabei de ler para vocês é uma audiodescrição feita por Tiago Cerejeira do quadro O Abaporu, de Tarsila do Amaral. E aí vocês podem me perguntar, uma imagem vale mais que mil palavras. Então, por que descrever em palavras o que a pintora expressou em suas pinceladas? E é normal. O mundo foi projetado para as pessoas que possuem os cinco sentidos funcionando perfeitamente. E tudo que sai disso nos causa estranheza e é algo diferente. O recurso que eu utilizei para fazer essa descrição do quadro chama-se audiodescrição. A audiodescrição é um recurso de tecnologia assistiva que permite acesso ao mundo do audiovisual para diversas pessoas, inclusive as pessoas cegas. Isso não é aplicado somente em um quadro, tal como o museu. Isso é aplicado no cinema. Como que nós poderíamos entender essa cena do Titanic se não fosse um recurso de audiodescrição? Ah, mas eu consigo entender. E uma pessoa cega, pessoal? Como que eu poderia participar de uma sessão no teatro sem o recurso da audiodescrição, cheio de detalhes que uma peça teatral exige? Como que eu entenderia essa foto icônica de um dos álbuns do Beatles se não fosse o recurso de uma descrição de imagem? E eu posso ir mais além? História em quadrinhos? Como que eu posso entender uma história em quadrinhos se eu sou uma pessoa cega, sem um recurso de descrição? E aqui eu convido vocês a pensar comigo em expressões matemáticas. Será que uma expressão tal como a fórmula de Bhaskara é possível de eu entender, usando algum recurso de descrição, como uma pessoa cega, uma pessoa deficiente em visual? Como que ela põe de matemática? Em 2015, eu tive uma experiência que mudou a minha vida e me trouxe aqui hoje. Naquela época, na universidade em que eu atualmente trabalho, eu atuava na parte de educação à distância da universidade. E a gente não podia perder aluno. Por quê? Financiamento. Então, a evasão estava grande. E nós começamos a tentar pensar formas de evitar essa evasão. Uma das coisas que a gente fez foi entrar em contato com os alunos que estavam evadindo. Uma vez por semana, a gente pegava o telefone, a equipe inteira, e tentava entrar em contato com essas pessoas. E, uma bela tarde, eu liguei para um aluno que estava reprovando em apenas uma disciplina, matemática para administradores do curso de administração pública. E eu não conseguia entender direito, porque era só uma disciplina. Era só terminar essa disciplina que ele conseguia passar o semestre. Entrei em contato com ele, segui o script, me apresentei, qual era o motivo da minha ligação, por que eu estava fazendo aquilo ali, e tentei entender os motivos dele para desistir e não realizar aquela disciplina. E ele insistia em um ponto que ele falava assim, eu não consigo enxergar as atividades. Eu, como um bom suporte de TI, o piado computador, que é como a gente fala lá no Paraná, falei para ele, entra e saia novamente, vamos reiniciar aqui o processo, né? Simulei o acesso dele, entrei como se fosse ele, e vi que a disciplina estava aberta, o botão estava do lado, era só acessar. Falei para ele, ó, você está aberta, estou acessando como você, clique no botão. E ele insistia, falando que não adiantava que ele não conseguia. Eu perdi a paciência, fui rude, e falei, é só clicar no botão, está do lado esquerdo. Ele, do mesmo jeito, me respondeu, no mesmo tom, eu sei clicar no botão, mas eu não consigo enxergar nada, eu sou cego. Um minuto de silêncio, pedi desculpas, e desliguei o telefone. Aquela ligação, pessoal, transformou, e fez eu enxergar muita coisa que eu não enxergava. Eu convido vocês agora, a levantar a mão, quem puder levantar a mão, se você já descreveu uma imagem em suas redes sociais? Pode levantar a mão, gente. Quem dessas pessoas que levantaram a mão, que fez pensando em acessibilidade? Vem, olhem para os lados. Uma simples ação, como descrever uma imagem, pode ser a inclusão, ou a exclusão, de milhões de pessoas. Isso eu não estou dizendo só sobre descrição de imagem, eu não estou dizendo só sobre outras ferramentas e tecnologia. A imagem que estava aparecendo, aplicativos, normalmente os bancários, você precisa validar o seu rosto e o seu documento. Aí você abre o aplicativo, e tem que encaixar o seu rosto naquele frame, com o seu documento dentro do outro frame. Se você possui mobilidade reduzida, você não consegue fazer isso. Você precisa ter alguém para te ajudar. E uma próxima alimentação, vocês já pararam para pensar que quando nós pedimos a nossa comida, ou a gente precisa olhar o nosso nome na tela, ou eu preciso ver a senha, ou ouvir a senha chamada. E se eu não consigo escutar, ou eu não consigo enxergar? Ah, mas e o que mais que tem? Pessoas altas e pessoas baixas. Eu tenho dois metros e cinco, pessoal. Na foto aqui, é a Fátima, minha amiga, que é bem mais baixa que eu. As dificuldades que eu tenho como ser uma pessoa alta, são as mesmas dificuldades que ela vai ter, parecidas com ser pessoa baixa. A foto do lado é no avião. Sim, ninguém fica confortável no avião. A não ser que você pague a primeira classe. Mas não tem como ficar confortável. Imagine uma pessoa de dois metros de altura. A exclusão está em todo lugar. Eu posso dar o exemplo daqui. Imagine se a gente não tivesse lugar para sentar. A gente tem lugar para sentar. Eu, pessoal, tenho 130 quilos. Eu estava assistindo o primeiro bloco lá no fundo. Será que eu estava seguro com 130 quilos em uma cadeira de plástico? Mas a solução de tudo isso, também, gente, ela também está em todo lugar. E a solução é entender que a acessibilidade é para todo mundo. E quando eu falo que a acessibilidade é para todo mundo, eu estou pedindo para vocês refletirem sobre a questão de que a acessibilidade, ela se baseia nos princípios do desenho universal. Ou seja, eu projetar ambientes, tanto físicos quanto digitais, que sejam possíveis de serem utilizados por todas as pessoas. Tanto que existem diversos tipos de acessibilidade. Existe a acessibilidade atitudinal, que para mim é a mais importante. É você possuir uma atitude inclusiva. Você quer incluir as pessoas. Existe a acessibilidade arquitetônica, que é mais comum para nós, rampas, piso tátil. Existe a acessibilidade digital. A acessibilidade digital é sistemas, sites, construídos para que as pessoas possam utilizar com descrição das imagens, com toda a questão de alto contraste, que sejam acessíveis para todas as pessoas. No mundo, existem um bilhão de pessoas com deficiência. Esses dados são da Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, o último censo de 2022, ele fala que aproximadamente são 19 milhões de pessoas com dois anos ou mais que possuem algum tipo de deficiência. Políticas públicas são necessárias. Nós precisamos pensar nisso. A Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, foi um avanço gigantesco. Mas ainda há muito a ser feito. E esse muito a ser feito vem de encontro com a ideia das tecnologias. Quando pensamos em tecnologias, e aqui estou falando de tecnologias assistivas, essas tecnologias podem permitir que a gente tenha acesso a várias coisas que a gente não conseguia ter antes. E eu gosto sempre de falar uma frase da Maripati Radaba, de 1993, que ela dizia o seguinte, Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. E isso ecoa muito forte nos dias de hoje. Principalmente com a viralização da inteligência artificial. Imaginem leitores de tela que estão lendo esses caracteres na tela do computador, que consigam interpretar imagens, que consigam descrever isso que a gente fez aqui, dando autonomia para essas pessoas cegas. Imaginem legendas automáticas, em tempo real e de qualidade. Imaginem aplicativos que consigam mapear todo o ambiente e dar uma autonomia para todas as pessoas se locomoverem com independência. E aí vocês podem estar pensando, Ah, mas isso é longe do que a gente tem aqui. Lembra aquela ligação de 2015? Aquilo lá fez eu ir fazer um doutorado em ensino de ciência e tecnologia, onde eu desenvolvi o Match to Test. O Match to Test é uma tecnologia assistiva que interpreta caracteres matemáticos. Então pense comigo, qual era o problema do aluno lá no computador? Ah, mas era o problema dele? Não, gente. O problema era do ambiente. O ambiente não era acessível. Aquele ambiente não permitia que um leitor de tela lesse de cima para baixo, da esquerda para a direita, todos os caracteres, porque não conseguia interpretar caracteres matemáticos. Por isso, no meu doutorado, eu desenvolvi essa ferramenta, que ela faz uma marcação, então existe um começo e fim de todas as expressões matemáticas, e uma descrição textual, tal como eu usei aqui no começo da fala. E isso permite que o leitor de tela interprete ela corretamente. Para vocês entenderem como isso funciona, eu vou mostrar aquela fórmula de Bhaskara sendo falada por um leitor de tela. Equação matemática 1x igual a inicio, fração menos b mais ou menos raiz quadrada de b elevado a 2, fim exponenciação menos 4ac, fim da raiz quadrada dividido por 2, a fim, fração. Esse é o método texto em funcionamento. Ele está usando um leitor de tela que se chama NVDA. E, obviamente, eu deixei essa voz robotizada para a gente entender que tem muito a ser melhorado. Inclusive com a inteligência artificial. Eu consigo criar vozes bem melhores. Esse projeto, desde o início, ele foi aberto e ele está disponível para qualquer pessoa poder continuar. E aqui a ideia, pessoal, é justamente a gente saber que eu preciso deixar essas ferramentas acessíveis e abertas para todas as pessoas. Eu enxerguei um mundo que eu não enxergava. Então, eu desafio vocês para que os próximos 30 dias vocês comecem descrevendo as imagens que vocês postam nas redes sociais, inserindo legendas nos vídeos que vocês postam e, principalmente, possuindo uma atitude inclusiva tanto no seu trabalho quanto no seu ambiente de estudo. Pensar em acessibilidade não é caridade. É oportunidade. São mais de um bilhão de pessoas ávidas por inclusão. Que mundo que vocês querem construir? Um que exclui ou um que abraça? A tecnologia está pronta. E vocês? Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.